Galera, e aí? Vou X1 ou 2v2? Olha o Lemuel, galera. Larga ele e vem comigo. Será que tipo, zaralha MMR, mano, no tipo Space, mano? Fala, Lemuel. Alô. Beleza? Ele tá o pilhote no bagulho, né, mano? Pô, você chegou roubando, mano. Olha o código no seu privado aí. Dá uma olhada. Lemuel, o que que tá muito roubado? Fala pelo menos dois combos roubados. Cara, aquele combo lá que eu lhe mostrei e o Pyke, mano. O Pyke tá muito forte, velho. Pyke é imoral, né, mano? Caralha, ou o Graguinhas, tá forte, tá? Gragas é legal também. Gostei. Gragas, Pyke, Ryze Hanger, né, o outro. E os padrão, né, o Rumble Atrox. Então, bora, galera. E aí, galera, Lemuense ou Kenzwell? Kenzwell. Kenzwell ficou fogo. E aí, vamos mostrar o quê? Mano. Nossa, nós baniamos o Pyke. Deixa eu ver. O Rumble Pass... Nossa, velho, sobrou só uns bonecos mais ou menos. E Laoi com alguma coisa, Cipá? E Laoi Evelyn. E Laoi... Tem Diana, tem Gragas, Sex Eye. Seu poderoso Lissin também. Pode falar aí, velho. Eu vou ou de Laoi ou Evelyn ou Gragas. Você que escolhe. Quer tentar um Lissin Gragas? Pode ser, pode ser. Criminoso. Bora, mano. Nossa, meu Deus. Vai ser o crime, mano. O suco da bosta. Pô, parece que eles têm mais dano que nós, mano. Olhando só as fotos do boneco. Mas aí a gente joga na Malemolência, né? Então, bora. Lemu, é o cabeça de pincel. Ok. Acho que eu morri, hein. Eu dei meu dano e fui embora. Deixa eu ver. Beleza, talvez eu não morra. Beleza. Fugiu o cara ruim, fugiu o cara ruim. Boa. Nice. Puxa tudo? Pode ser. Agora o bom é que você tem muito sustento, sabe? Sim. Que isso? Gritou, né, galera? Safado, velho. Estouraram o gordo, papo reto. Eu vou ficar sempre usando o meu filho de você pra lhe ajudar. Estou aqui. Beleza. Tomou bem, não apanhamos muito. Ó, tenta dar dano nesse pão, então, pra ele não se matar, velho. É pilantra esse cara. Estou em você. Matei no Ignite, tá suave, tá suave. Tá com tudo. Mano, acho que você me matou, viado. Tá tudo bem, tudo bem. Nice. Boa, garoto. Ó, nós temos que matar só um agora, hein, pelo menos. Ali tava de boa que eu ia matar ele no Ignite, velho. Eu esqueci de falar, mas... É que eu queria sair do Darius, mas tá suave agora. Tá diba. Mas talvez eu focar em um agora. Talvez eu matar os dois mesmo. Mano, o foda é que focar Darius é difícil. E o Panto, ele tem o E, saca? Nós joga no Pouca, esse pá. Esse era meu ult, velho. Dá pra você lutar e separar eles, né, também? Nossa, morri esse pá. Consegue fazer algo? Tô aqui. Vou só sair, vou só sair. Calma, 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 calma. Vou só sair. Ai, trolei, galera. No timing do Pantel, mano. Não, mas foi pelo Prime, né? Não tinha. Eu tinha, mas eu dei no Pantel, tá ligado? Pra sair. Nossa, passei ali, mano. Nossa, olha os bagulho que eu fui, né, moe? Eu fui de Flash e bolinha. Pra dar uma chance, pra dar uma chance. Suave. Nossa, galera, que crime, mano. Aí eu tô desfocado, mano. Ah, de boa, eu uso bolinha e dou a win, pô. Pior que eu gosto desse combo aqui, nossa. O fato é que no all win, all win, eu acho que eles ganham, mano. Não? Eita, pô, eu fui beber água, foi mal. Tô fingindo que eu sou ruim. Cuidado pra não fingir demais. Fingimos bem. Legal, legal, legal. Bom dano. Close. Tá. Ó, vou pegar level 6 agora, hein? Legal. Tá. Tá. Utei pra dar dano. Você uta? Avespa. Não cuidar. Fui. Puxou em cima do meu... Notou um alto ataque. Tô bem, tamo bem, tamo bem. Vamo matar ele, vamo matar ele. Nice. Esse pac... Ah, o cara nasceu. Não morre, maquinha. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem pra caralho, véi. Lembro, eu tô pensando em me matar. O que você acha? Pode ser. Ou você quer esperar ter mais... Você tem duas filhas, mano. Vai na fé aí. Então, eu preciso capitalizar ele, véi. Oh, oh. Xiii, xiii. Caraca. Só fica safe aí, fica safe. É muita habilidade, mano. Uh, vambora, galera. O Flash não foi ator, não. E essa bolinha até que é útil, mano. Ô, genial, só morto, tá? Foi God, véi. Comprei uns itenzinhos legais aqui. E agora, quem você acha mais fácil matar aqui? Mano, o que nós... O que eu acertar é o Grab, legítimo. Tipo esse, Bobo. Voltou, 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 voltou? Saí, saí. Saí, não. A suave, capitalizar algo aí. Quer esperar o meu Flash? 15 segundos. Pode ser, véi. Tem pra dar dana. Cuidado, cuidado. Só sai, só sai. A gente tá super bem. Vem com nós, velho, ué. Tô falando que o pai aqui é da casa, mano. Caralho, esse Grab foi cachorro, hein, galera. Eu taquei um pouquinho de fora do mato o Grab, tá ligado? Aquela sua aqui, o Alex fez safadinha, tá? Foi safadinha, aí. Foi. Ih, mano, a bolinha não é tão ruim, tá ligado? Eu ficava indo e voltando. Mano, essa lane é bem da chata, hein, véi. Vai farmando, hein. Você farmar e pegar um... Mas não do item? Uma garra aqui. Uma garra era hype. Ó, deu pra ver que o meu reneco também. Posso tentar dar um all-win, se liga. Ó. Bora, 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 bora. Tô com você. Tá bom, flashou. Gastar ult. Tô bem, tô bem. Ô, meu reneco não é tão ruim não, mano. Tô sendo abusado. Ó, vou puxar legal, hein. E se os caras vacilar, é dive, mano. Se tu der o W bufado, tira o shield, né, cara? Sim, tira, tira, tira. Ó, pra essa instância no meu W, agora, 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 agora. Ele deu toa. No talento, no talento. Errei legal, errei legal. Acho que você não morre, não. Acho que você não morre, não. Trocou? Você trocou, God? Tá bom que os dois ficou cagados, viu? Você conseguiu bater na torre também? Foi o worth isso aqui, véi. Tá bom, tá bom. Calma. Que merda, a corinha salva legal, hein. Se nós tentar divear de novo, falou que... Pode ser, pode ser. Vamos, vamos, acho que não. Será que ele tá fez isso aqui, hein? Eles vão ficar muito atrás nesse espelho, hein. Ó, lembão. Nela mesmo. Ele morre igual pro meu bagulho aqui. Puxa tudo agora e rebenta a torre, véi. Aham. Caralho, agora, nice faiolas. Se ele vier no meu W, eu vou nele, véi. Se liga. Bate na torre, bate na torre. Vou nele, vou nele, vou nele, vou nele. Ah, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, né? Batou. Torre, torre. Aê, velho. Esse, galera. Deu esse, pô. O que é isso? Eu vou tirar o caldo, hein, do seu... Ô, Renekton tá na pul, viu, mano? Gostei, véi. Renatão. Muito forte, hein. Vambora, galera. Show de bola, hein. Marquinhos, foi a parada aqui. Como assim mesmo. Aham. Quando você lutar, quando o Ryzen toma qualquer CC, ele é cancelado. Então, tipo, tu vai me lutar a primeira vez, tu vai sair correndo pra você não tomar CC, entendeu? Então, tipo... Não, e eu nem vou no R, né? É, não. No primeiro R não, você só vai no segundo. Confia, galera. Isso aqui é gameplay pra levar a torre, não é pra matar, tá ligado? Só confia. Essa é engraçada, hein, mano. É tática do Lemuel essa aqui, mano. A gente só não precisa trocar a vida no começo aqui. Que é melhor pra eles, entendeu? Mano, é só ficar atrás, então. Esse cara deve estar mal intencionado aqui com esse fight. Sim, é só ficar de boa. Aí, a ulti! Tô lhe defendendo. Pode sair correndo. Hum, aqui é o trolei, né, mano? Pelo menos puxou aí. Aí! Corinha daqui a pouco, mantém o wave. Aí, tipo... Quando você pega 6, você vai militar daqui. Aí, você joga e mira no mato ali, entendeu? Ah, tem que ser no mato? É, pra eu pular na torre, sacou? Aham. Ah, pulando na torre você dá mais dano. É, porque eu chego na torre mais fácil, entendeu? E eu não pego água na torre. Não é por nada não, mas parece que não vai dar certo. Tem chance, mano. Porque é a primeira vez minha com esse boneco. É uma grande chance. Agora, agora eu já posso. Calma, calma. Vai chegar aqui e você é o último. Onde que eles estão, hein? Pode ultar, pode ultar. Ultar lá e corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus! Deu errado? Não, deu errado. O Lemuel morre mesmo, galera. Só que ele dá dano na torre antes de morrer, tá ligado? Na próxima dá pra levar a torre. Só o meu príncipe foi meio cansado, mas tá de bom. Será que foi um dano inconsiderável ali, véi? Foi que na próxima vez a gente dá mais dano, só um pouco. Ó, 800 de dano a gente coisou, né? Então a próxima eu vou junto, véi. Sai, vem, vem do pitch. Ai, moleque. Se você não morrer, tá de boa. Ai, joga demais. Tá ligado, véi? Melhor usar esse cronômetro logo do que... Nossa, paizão, deu uma azedada, hein? É muito samba no pé, né, Moquinha? Eu tô, não tô, véi. Eu tô online, fio, roteando. Até agora, né? Qual a parada agora? Você vai untar e vai tentar não morrer lá, entendeu? Tá. Vambora. Pode dar um cronômetro. Pode untar lá. Vai, vai, vai. Mata os dois, mata os dois, mata os dois. Vai, então tá, galera. Não, eu tenho assim, então, véi. Ai, meu Deus, véi. É por bem ou por mal ganho o Magui, véi. Nossa, pior que nós... Nós trollou o Wemakinho ainda. Nós trollou demais, véi. Mas, mano, o Ryzen é muito forte por si só, véi. Eu com o Huna Troll tava lançando a brava, véi. O meu Renga também é meio miau miau, né? Ele é meio cansado. É, nice, véi. Mas pelo menos a tropa da Wem ganhou. É isso, véi. É isso, pior que o importante é ganhar, véi. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.